Deus ilumine a sua vida, Deus abençoe você com muita fé, estamos aqui mais uma vez para essa oração. Nós estamos chegando ao final de mais um mês, dia 31, dia 31, último dia, né? Último dia, estamos chegando desse mês, estamos indo agora para um mês novo, mês de março, para o mês de abril, e eu quero dizer para você que se encontra nessa oração comigo, são tantos dias orando toda noite, eu quero dizer para você que Deus é contigo, escute o que eu vou te falar agora, da parte de Deus, do coração de Deus para o seu coração, escute, lembra de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abidinego, na fornalha de fogo, Jonas no ventre de um peixe, lembra de Moisés diante do mar vermelho, com os inimigos chegando para destruir ele, ali, Deus mostrou que era com ele, ali Deus chegou no momento que era impossível, naquele momento que não tinha mais jeito, e mostrou, naquele instante que parecia impossível, que parecia o fim, que para Deus não existe nenhum impossível, ele é especialista nos impossíveis, e eu quero, nesse momento, como eu copo com água, chamar você para esse instante de fé, não precisa muito, eu posso ficar aqui uma hora falando, uma hora orando, mas Deus não precisa disso, você crê? Então vamos, diante da palavra de Deus, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, e eu quero, junto com você, determinar a transformação, determinar que esse problema, que aos olhos humanos, é o fim, mostrar para você, que Deus é contigo, vamos falar com Deus, Senhor Todo-Poderoso, mais um dia, mais uma oração, eu estou aqui, Senhor, seus filhos, estão aqui, Senhor, estamos diante de Ti, estamos diante do Pai, Sadraque, Mesaque e Abidinego, diante daquela fornalha de fogo, e uma multidão esperando, eles morrerem queimados, viram, todos, viram, o tamanho, do Deus, o poder, do Deus, que eles criam, aqueles que estão esperando, ver o fim, aqueles que estão esperando, ver a vergonha, aqueles que estão esperando, para aplaudir, e para dizer, está vendo? Veja, o tamanho do seu poder, Senhor, eu creio no milagre, eu abençoo essa vida, eu profetizo o milagre, eu profetizo as bênçãos, sobre essa casa, sobre esse lar, sobre esse filho, sobre essa empresa, e aquilo que era impossível, para ela, é possível, a partir de agora, em nome do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu determino, as suas bênçãos, e os seus milagres, e quem crê, diga, amém, graças a Deus, que maravilha, Deus ouviu, a sua oração, tenha fé, levante a cabeça, porque, Deus é contigo, Deus é com você, nós somos mais que vencedores, curte, se inscreve, e compartilha, porque, alguém mais, precisa ouvir, essa mensagem, e espinha, amém, 85, espera,